Olha só que maravilha, hein? Olha só, tamanho da fila, estudante aí, sem bandejão, antigamente nós tínhamos dois bandejões aqui, 10 anos atrás, o número de alunos dobrou já e os alunos estão aqui enfrentando filas, mas a gente tá aí se organizando em assembleias, pessoal aí na luta, é isso aí, vamos lá, vamos tentar lutar por mais bandejões e menos sobre isso.